Esta obra audiovisual contida neste DVD, incluindo sua trilha sonora, destina-se exclusivamente à exibição privada. É proibida toda a forma de publicação, no todo ou em parte, bem como a citação do nome do apresentador deste vídeo na internet e também a exibição por TV ou TV a cabo e reprodução de novas cópias. Esta obra está protegida pela legislação de direitos autorais e de imagem, aplicando-se ao possível infrator das cópias e utilização indevida à legislação civil e penal pertinente, o que a eximirá da responsabilidade das cópias que venham de terceiros de má-fé. Realizar a violação dos direitos exclusivos do produtor e do distribuidor licenciado sobre a obra audiovisual é crime. Artigo 184 do Código Penal Olá, nos próximos minutos eu terei o prazer de conversar com vocês sobre a evolução e crescimento da comunicação e da internet e ainda como elas afetam diretamente nossas vidas e toda a sociedade, abrindo um leque de oportunidades e negócios. Seja bem-vindo ao universo da comunicação e tecnologia mundial. Você deve ter notado que nos últimos anos cada vez mais a evolução e o desenvolvimento da comunicação pela internet deixou de ser algo distante e complicado. E se tornou tão simples que por vezes não percebemos que ela está a um clique na palma das nossas mãos. Há pouco tempo a troca de informações era feita através de carta, telégrafo, telefone e posteriormente celulares e internet. Com a modernização da comunicação móvel, hoje podemos trocar mensagens, SMS, fotos e até realizar videochamadas. Porém, o custo desses serviços ainda é muito elevado. E é nessa demanda que entra o sistema de tecnologia VoIP, uma ferramenta de comunicação ilimitada que nos conecta instantaneamente através da internet a qualquer lugar do Brasil e do mundo com um custo muito reduzido. Dentro do universo de comunicação e relacionamento pela internet, vale lembrar que, em sua grande maioria, os negócios desse setor sobrevivem basicamente da publicidade e do e-commerce. A publicidade pela internet é uma ação de comunicação de ideias, produtos ou serviços que tem como propósito influenciar a compra através de anúncios na web. E com o avanço da tecnologia, o mercado mundial está absorvendo em grande escala o e-commerce, que é o ato de vender ou comprar pela internet. Essa transformação globalizada faz com que empresas e consumidores não enxerguem mais fronteiras. E é aí que entra um marketing de rede com toda a sua dinâmica e organização que movimenta bilhões por ano, pois oferece um sistema de distribuição de produtos e serviços diretamente para o consumidor, por meio de uma rede de divulgadores independentes. Agora imagine uma empresa que oferece VoIP, publicidade, e-commerce e marketing de rede multinível com eficiência e responsabilidade com seus clientes e divulgadores independentes. Telex Free. Seja muito bem-vindo ao universo da comunicação e tecnologia mundial. Atuando de maneira intensa nesses mercados, a Telex Free é uma companhia americana fundada por James Merrill, com mais de 10 anos de experiência no segmento de tecnologia. Você pode contar com uma sede nos Estados Unidos e outra no Brasil, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, na cobertura do edifício Petro Tower Business. A Telex Free oferece tudo o que há de mais moderno para atender seus clientes e divulgadores independentes de maneira rápida e eficiente. E não se preocupe por não entender muito de internet, pois tudo na Telex Free é feito de maneira muito simples e automatizada. A Telex Free traz a melhor oportunidade para você. Veja como participar. A partir de um projeto inovador e arrojado, você faz um contrato anual no Status Partner por apenas 50 dólares. Assim você terá seu site na Telex Free com um subdomínio, um moderno e dinâmico escritório virtual para controle geral e já pode iniciar suas vendas no nosso serviço 99 Telex Free. Um software gratuito que permite que você faça chamadas grátis para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. O programa 99 Telex Free permite que você faça chamadas com vídeo, ligue para telefones fixos e celulares, faça chamadas em conferência, compartilhe sua tela com acesso remoto, envia arquivos e mensagens por chat. Adquira já o 99 Telex Free, porque com esse plano você fala muito mais com um pagamento único mensal. Comercialize o 99 Telex Free, porque assim você recebe 10% mês a mês enquanto o seu cliente estiver pagando. Você pode aumentar seu negócio na Telex Free. Somente como Partner você adquire o direito de comprar os kits com estoque de contas 99 Telex Free, ganhando muito mais em cada venda. E ainda terá sua central de anúncio, onde estará fazendo divulgação diária dos nossos serviços e de outros parceiros. Afinal, comprando um kit você vai se tornar um divulgador independente. Veja como é fácil postar nossos anúncios, seguindo apenas 3 passos muito simples. Primeiro, você copia o anúncio que já está pronto dentro do seu escritório virtual. Depois, escolhe o site que você vai publicar esse anúncio e posta o anúncio. A Telex Free sugere uma lista de sites de publicidade gratuita. Depois, basta copiar e colar o link do anúncio publicado e enviar para a Telex Free, através do escritório virtual, no campo específico. Vamos agora conhecer outras formas de ganhos e o formato padrão para você desenvolver o seu negócio na Telex Free. As opções são as seguintes. Kit Adcentral, no valor de 289 dólares, com estoque de 10 contas 99 Telex Free, e uma central de anúncio, onde você, divulgador independente, terá que postar um anúncio por dia durante os 7 dias da semana. Kit Adcentral Family, no valor de 1.375 dólares, com um estoque de 50 contas 99 Telex Free, e 5 centrais de anúncio, onde o divulgador independente terá que postar 5 anúncios por dia nos 7 dias da semana. Construa sua equipe de vendedores e divulgadores e aumente seus ganhos. Veja como funciona o bônus direto pelas vendas dos kits Adcentral ou Adcentral Family. Você recebe 20 dólares sempre que seu direto adquirir um kit Adcentral ou 100 dólares, se for um kit Adcentral Family. Para estar qualificado, você deve ter um cliente ativo. Após estar qualificado, o divulgador independente recebe 20 dólares, sempre que entrar um kit Adcentral na sua equipe da esquerda, e outro, na direita, seja de forma direta ou indireta. Lembrando que para receber essa qualificação, o divulgador independente deve ter dois divulgadores diretos, sendo um na equipe da esquerda e outro na direita, e também ter um cliente ativo. São os que vêm da Adcentral Adicionais avulsas e dos kits Adcentral Family, formados por três adicionais de cada lado, onde o divulgador independente recebe 60 dólares por ciclo. É importante dizer que o máximo rendimento diário de Adcentral Adicionais, os chamados Trinários, são de 768 ciclos. Os que sobram, ficam para o dia seguinte, até o final do contrato. Para estar qualificado, o divulgador independente deve ter dois divulgadores diretos, sendo um na equipe da esquerda e outro na direita, e também ter um cliente ativo. Os ganhos de equipe no sistema da Telex Free, prosseguem e ficam ainda melhores. Telex Free, seja muito bem-vindo ao universo da comunicação e tecnologia mundial. Nessa próxima parte do nosso vídeo, conversaremos sobre o retorno percentual nas vendas das cotas 99 Telex Free, de forma direta e indireta, até o quinto nível. Funciona assim, você ganha até 90% sobre as vendas que fez do plano 99 Telex Free, desde que tenha disponível no seu estoque, e ainda ganha sobre os clientes da sua equipe, 2% de lucro nas vendas até o quinto nível. Vamos ver esse exemplo de como funciona essa renda residual mensal no nível 3. Você tem um total de 125 clientes vezes 99 centavos de dólar, terá um lucro de 123 dólares e 75 centavos. Lembrando que, para estar qualificado e ter direito a receber pelo terceiro nível, você deve ter vendido diretamente 3 planos 99 Telex Free, e assim, sucessivamente, até o quinto nível. Outra forma de ganho de equipe, faz com que você ganhe 2% sobre o que a sua equipe estiver recebendo da Telex Free, pelas postagens dos anúncios. Para ter direito a esse ganho, você precisa estar qualificado com dois divulgadores diretos, um na equipe esquerda e outro na direita, e mais uma conta de cliente ativa. Todos que alcançarem 22 ciclos de AdSentro por 20 dias, dentro do mesmo mês, irão dividir 1% do faturamento líquido da empresa como royalties. Para estar qualificado para esse ganho, você deve ter um divulgador na equipe esquerda, e outro na direita, e mais uma conta de cliente ativa. Lembrando que o limite de formação máxima é de 22 ciclos diários, ou 440 dólares. O restante fica acumulado para o dia seguinte. É a forma mais arrojada e surpreendente de ganho de equipe. É quando um divulgador family se torna um construtor de equipe. Ele tem que ter 5 clientes do plano 99 de Alex Free ativos, e formar 10 AdSentral family diretos, no prazo de 60 dias, a partir da data do seu cadastro. Sendo que cada um desses 10 AdSentrals family, deve ter também 5 clientes ativos. O Team Builder receberá a cota de 2% do faturamento líquido mensal, divididos igualmente entre todos os Team Builders. O máximo de bônus é de 39.600 dólares, ou o término do contrato. Inicie a construção do seu futuro agora. Venha fazer parte da equipe de divulgadores independentes da Telex Free, Advertising Technology. Simplesmente, o melhor e mais justo sistema multinível do mundo. Telex Free, seja muito bem-vindo ao universo da comunicação e tecnologia mundial. Telex Free, seja muito bem-vindo ao universo da comunicação e terceira. Obrigado.